A gente tá falando baixinho agora porque estamos internados e tá chegando a hora, galera! Olha aqui! Vamos lá ganhar esse bebê! Vira de lado, vira, olha! Caramba! A gente tá aqui no quarto, tá chegando a hora do nosso filho nascer, finalmente! A gente esperando essa espera aí de 9 meses, 41 semanas! Gluglu, iê iê, iê iê! Pegadinha do balanço! Isso daqui! Já nasceu, pessoal, já nasceu! A gente tá brincando, vira de novo, vira! É porque ela ficou com a barriga quase do mesmo tamanho! A Vila também ficou, né? O mesmo tamanho nada, Lucas! Diminuiu três vezes, tá? Eu até perguntei pro médico se ele não tinha esquecido mais um menino aqui dentro, olha! Coisa de brincadeira, tem momento, tem hora, tem situação, mas desse jeito aí não é brincadeira, não! Não esquece minha barriga e foca aqui na minha obra-prima, gente! Olha aqui! Olha só! Esse é o Heitorzinho! Que fofinho! Quatro quilos e cem, parto normal maravilhoso, muito rápido, três horas de trabalho de parto mais ou menos, 52 centímetros, 41 semanas, parto sem indução farmacológica, né? Que teve uma indução de rompimento de membrana. Foi o parto que eu pedi pra Deus, valeu a pena esperar, eu falo pedir pra Deus porque eu pedi pra ele pra me dar um parto rápido, porque eu não ia aguentar se fosse igual o da Lavínia. E a gente não gravou pra vocês todo o processo do parto, como tentamos fazer ali no nosso primeiro parto, né? No meu primeiro, porque foi tão rápido, aconteceu, foi tão rápido, foi tão intenso, que a gente não conseguiu nem tirar uma foto sequer, pra vocês terem ideia. Era só eu e o Lucas, então assim, o importante é que nasceu bem. Pessoal, tô orgulhoso dessa mulher, tá? Parabéns, tá? Segundo parto normal, agora com a criança gig, né? Como é que fala? Big. Big. Criança gigante. De mais de quatro quilos, quatro quilos e cem gramas. Parabéns, graças a Deus, estamos muito felizes, o parto deu tudo certo, né? O bebê tá bem, a Bia, pra vocês terem ideia, tá de pé, pula aí, Bia, já tá até conseguindo dançar, já, hein? Não, também eu tô de resguardo, agora tem que ficar quarenta dias de resguardo. Mas foi bom, né? Inclusive resguardo sexual, pra não fazer mais nenhuma criança. Ih, rapaz. Inclusive resguardo sexual, pra não fazer mais nenhuma criança. E agora, pessoal, a gente acabou de receber alta e eu tô, tanto eu quanto a Bia, a gente tá doido pra ver a reação da Lavínia. Porque dizem que o primeiro filho geralmente sente um pouquinho de ciúmes, né? De toda a atenção e o carinho que o bebê vai receber. Então vamos sair daqui agora do hospital. É, ela nem sabe o que é ciúme e você nem vai contar pra ela, né? É. Mas vamos lá. O Lucas tá doido pra ver a reação e eu tô com o coração doendo aqui, né? Porque eu tô doido pra ver ela. Fiquei dois dias sem ver ela. Vamos lá pra ela conhecer o irmãozinho. Então simbora. Tamo chegando, tamo chegando. E aí, Mãe Tereza. Tudo bem? Vem, mamãe. Oi, bebê. Cadê o abraço do papai? Vem. Vem com a mamãe. Olha o que a mamãe foi buscar. Olha o que a mamãe foi buscar pra você. Mamãe. Cadê a mãozinha da Lavínia? Mamãe doce. Mamãe doce a bonequinha. Que que é isso, Lavínia? Mamãe doce a bonequinha. Como é que ele chama? Mamãe doce a bonequinha. Como é que ele chama, irmãozinho? Oh, ela tá com a mamãe doce. Vamos sentar lá pra gente ver? Olha aqui, aquela mãe doce. E aí, bebê. Bebê. Ai, meu Deus. Agora tem dois bebês, Lavínia e mais um. Esse é o irmãozinho que tava aqui na barriga. Você lembra como a mamãe falava com você? Não. Dá um beijo na mamãe, então. Dá, um beijão. Hummm. E um beijo no papai. Hummm. Lindinha. O que que você fez aí com a vovó? Você brincou de quê com a vovó? Nossa, e eu pegando essa menina com essa barriga aqui tudo. A venda é grande. Você tá pesada. Passado alguns dias aí, desde que o bebê eu nasceu, e graças a Deus tá tudo certo com ele, veio com saúde. É a gente mesmo, como pais, que tem que se readaptar nessa nova fase do bebê chorando de madrugada, dando um pouquinho mais de trabalho. Mas pra gente que já teve um filho, é muito mais tranquilo passar por essa etapa. E, aí eu acabei também tirando uns dias de descanso, e hoje estou voltando aqui pro nosso terreno. Olha só, galera. Tem uma máquina ali já que tá começando a mexer nele. A minha ideia é dar uma plainada nele. Tirar aquele, vamos dizer, aquele cucuruto que tem ali em cima, pra dar uma plainada. E vamos ver se o rapaz da máquina aí consegue fazer um serviço bacana pra gente. E um dos motivos de eu ter demorado tanto pra dar início aqui nessa obra, é a indecisão, meus amigos, que bate nessa hora. Muito antes de assentar o primeiro tijolo, a gente tem que decidir se vai fazer a casa na frente, atrás, se vai planar o terreno, se vai elevar. É muita coisa, e assim, por ser a nossa primeira casa, bate uma indecisão, né? Uma vontade de querer acertar logo de primeira e de não cometer nenhum erro. Então eu pensei, 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 pensei. E como vocês podem perceber mais ou menos, eu decidi fazer um degrau no meio do meu terreno. Então a parte da frente vai ficar mais alinhada com o nível da rua e vai ter uma pequena elevação do meio pra trás. Espero que fique bom e que seja uma decisão acertada, né? No dia seguinte... Viramos o dia porque ontem foram cinco horas de trabalho de máquina e ela não deu conta de fazer todo o serviço. Ficou faltando pouquinha coisa pra terminar. Eu queria mostrar pra vocês, hoje, com o terreno totalmente limpo, o que a gente fez. Então aqui, nessa parte frontal aqui do terreno, a gente tem uma área um pouco mais baixa que, na teoria, é onde eu pretendo fazer a casa. E depois, um pequeno degrau, uma elevação ali, onde tem o restante do terreno e ele tá completamente planificado, vamos dizer assim, né? Ali foi a quantidade de terra que a gente teve que jogar de lado, porque por mais que a gente fosse tirando e jogando pra frente, ainda sobrou terra. Tá vendo? É aquela coisa, né? Terra é o seguinte, quando você começa a mexer com ela, é que você vê a quantidade do volume que gera, né? Aquela parte do barranco ali no fundo que a gente mexeu, saiu bastante terra dali. Mas eu estou satisfeito, meus amigos. Ficou um servicinho muito bacana. E agora a gente pode decidir exatamente como é que a gente vai fazer pra iniciar aqui a construção. E olha só quem é que veio, bem? Quem é que veio admirar o serviço? É a Lavininha. E aí, bebê? Tá gostando? Tá gostando do serviço? Mais ou menos. Eu ainda estou muito indeciso em como proceder aqui com essa construção, porque eu acho muito bonito quando a casa é um pouco na frente do terreno, não colada ali na rua, mas na frente, e a gente tem toda essa área aqui de fundo pra poder utilizar. Mas cada um vem, fala alguma coisa, dá uma sugestão. Eu estou pensando, meus amigos, na seguinte alternativa. Vou até virar aqui pra vocês verem. Eu acredito que nesse primeiro momento... Ai, meu Deus, cadê a Lavinia? Lavinia? Onde é que eu tô? Mas voltando aqui, eu tô achando que a melhor alternativa pra gente nesse primeiro momento é construir uma edícula, que é a palavra chique que eles dão aí pra área de lazer no fundo da casa. Então, eu pensei em aproveitar e construir alguma coisa aqui no fundo, com um quartinho, com banheiro, cozinha... Como se fosse realmente uma área de lazer com churrasqueira, mas não vai ter churrasqueira. Então, eu faria alguma edificação aqui no fundo, que é algo que eu já pensava em fazer. E no futuro, né, depois dessa parte aqui pronta, a gente pensa em qual vai ser a posição da casa. Se ela vai ser mais lá na frente, ou mais aqui atrás. Mas reparem que a gente tem aqui um terreno bem grande pra poder... escolher o que fazer, né? O problema é que quando a gente tem muita alternativa, fica difícil escolher e definir realmente qual que é a melhor alternativa, né? Que às vezes a pessoa acha que com aquele probleminha muito bobo dela ali, ela é a reencarnação da Joana Dark, a maior sofredora da face da Terra. Tem hora que bate uma decisão, como é o... não vou dizer que é o nosso projeto de vida, né? Mas como é o nosso maior investimento até hoje, o medo de errar, de cometer alguma coisa... sei lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. E perdoa o papai e a mamãe pelo sumiço. Eles estavam muito ocupados cuidando de mim. Mas fica tranquilo que agora cheguei pra colocar ordem nessa bagunça. E logo logo tem um vídeo novo. E vem com a gente na estrada.